Eu cheguei tão pra baixo, tipo assim, mas não pra baixo de triste e tal, acho que a parada do meu pai ontem com o Albertino mexeu comigo, sabe? Porque mexe, né, pô? Porque eu tô aqui filmando, aí às vezes eu tô filmando pra entregar uma lição pra vocês, pra vocês repensarem, tipo, e tudo mais. E aí na hora meio que não cai muito, assim, a ficha, só que aí depois eu fico pensando, aí hoje meu pai já acordou super feliz, pra cima, sabe? Ficou mais um dia lá em casa, aí, sabe, me dá uma... aí hoje que bateu em mim, sabe? E aí, ó, chega... mas vou ficar de boa, tá? Não fique me pressionando pra voltar hoje, quero ficar hoje pra mim também, refletindo um pouco. Aí ontem eu assisti também um filme, que eu fiquei muito pensativo, mas tipo, só de coisas boas, sabe gente? Só de gratidão mesmo, só de amor à vida, amor a tudo, gratidão, e a gratidão à vida de vocês também. Então hoje eu vou tirar um dia pra mim mesmo, sabe? Pra mim curtir, mas tô super bem, graças a Deus. Enorme pela sua vida, assim que você não faz ideia. Não sei muito demonstrar isso em abraço, em coisas. Eu acho que eu demonstro esse meu amor e essa minha gratidão por você, que me acompanha e que me coloca em lugares que eu jamais chegaria sozinho. Trazendo histórias que te façam uma pessoa melhor, porque assim como eu vou filmando e trazendo isso pra vocês, eu também me sinto melhor, eu aprendo. Vocês me deram... vocês me deram a... os meus pais de volta, vocês me ensinaram... Mostrando pra vocês, eu fui aprendendo, eu fui me renovando, eu fui rejuvenescendo, sabe? É... entendendo que tipo, meu Deus, sabe? Ai, não sei explicar, só que tipo... é isso, só pra que você saiba que vocês fazem um homem muito feliz. E... e que... eu retribuo isso pra vocês em... dividindo a minha vida com vocês. Parece... parece algo... parece até algo sagrado, sabe? Essa conexão, essa... essa coisa que eu tenho com as pessoas e que as pessoas têm comigo. Óbvio que eu não... sagrado é o que a gente tem juntos, né? Mas sagrado mesmo, assim, de... de... é Deus, pô, é Deus, é Ele, sabe? É Ele que... ah, meu Deus, não sei explicar o quanto eu me sinto iluminado e protegido, amado, querido, sabe? É... é... é muito... é muito forte a presença de Jesus Cristo na minha vida, de uma maneira que eu não sei explicar em palavras o quanto Ele é real, o quanto Ele existe, o quanto... o quanto eu sou feliz com Ele, o quanto Ele é meu melhor amigo, o quanto eu me sinto amado e respeitado, sabe? É uma... é uma força sobrenatural que me guia, que ilumina o meu olhar, que ilumina tudo à minha volta, que não me deixa, é... ter medo do escuro, sabe? Que... é... quem acredita nele vive de certezas, sabe? Eu só vivo de certezas desde que eu nasci, nunca há dúvidas. E cada dia que passa, eu tenho mais certeza de quem eu sou, sabe? Por isso que... nada do que falam, dizem que não seja pra mim... pra mim construir ainda mais, colocar um tijolinho nesse... nesse meu castelo, é... eu não acredito, sabe? Isso é muito bom, porque... sabe? Eu tô me sentindo mais vivo, mais forte, mais iluminado, mais... sabe? Mais cheio de amor, cheio de coisas boas, cheio de vida, cheio de Deus, cheio de vocês, cheio de tudo, assim. E é por isso que... sabe? Eu tô... sinto também que meu coração tá se abrindo pra ser pai, muito em breve. Eu quero isso, eu quero viver esse amor genuíno e... Sabe? Essa coisa que as crianças tão vindo muito, me dando... Ontem a criança, a Maju, mexeu muito comigo, assim, sabe? Porque ela voltou umas quatro vezes e pra nada, só pra me dar um beijo, dizer que me amava, voltava, corria dos pais, me dava um beijo, escrevia. E aí quando a galera fica... você tem que ser pai, você tem que ser pai. Então, vocês sabem que... que há limites pra tudo na minha vida, pra tudo, pra tudo. Vocês sabem disso. Então, eu não poderia ser pai em... Porque vocês pedem, porque vocês acham bonito, porque, nossa, tem que ter... Não, eu estou sentindo agora no meu coração e não porque a internet ou porque quem gosta de mim quer me ver sendo pai. Não, eu estou sentindo que meu coração está se abrindo pra receber esse amor, pra receber, sabe? Seja lá o que Deus quiser mandar pra mim, em forma de filho. Então, eu vou deixar nas mãos deles. Nas mãos dele. E é isso. Eu espero que muito em breve ele mande aí alguém que venha com... Alguém que venha parecido com o que eu acredito, tá? Então é isso. Um beijo no seu coração. Estou preparando uma casa da barra incrível pra você se distrair, pra você se divertir, pra você sonhar, pra você imaginar, pra você se inspirar. E acredite, a gente só é triste se a gente não estiver criando, se a gente não estiver lutando, se a gente não estiver vivendo o presente, tá? Então, se você trabalha sendo vendedor, sendo qualquer coisa que você não está feliz... E aí, lembra da menina de ontem lá? Quanto ela é iluminada, que estava servindo a gente? Então, acredite. Aquela menina que o nome dela é Louise, aquela menina vai brilhar de alguma forma, sabe? Porque ela estava servindo não só a mim, mas a todos em volta, assim, com um brilho, com um amor, sabe? Então, acredite, ela vai brilhar, sabe? Porque quando você aprende, quem nasce pra servir, quem não... Desculpa, quem não nasce pra servir, não serve pra viver. Aprenda isso. Então, tudo que você estiver fazendo agora, mesmo você achando que você merece coisa melhor, essa coisa melhor só vai vir quando você aprender a servir, a não descontar nas pessoas problemas que são seus.